Seja muito bem-vindo a esse novo vídeo sobre a quaresma. Nesse vídeo, eu, Rafael, seminarista, mais uma vez estou aqui com muita alegria para partilhar com você a espiritualidade quaresmal. Nós vamos falar agora sobre a esmola. Parece até um pouco confuso, né? Esmola, né? Coisa meio estranha. Mas eu quero explicar para você um pouco mais o que é a esmola dentro da quaresma. Nosso Senhor Jesus, na sua vida, sempre preferiu os mais pobres. Sempre preferiu os necessitados. Quando eu falo de pobre aqui, a igreja entende o pobre, a palavra pobre, não só como aquele que passa fome, mas o pobre de modo geral, o pobre de espiritualidade, o pobre de saúde. Pobre, órfão. Enfim, todos os mais necessitados. Para esses, Jesus tem um olhar preferencial. E até mesmo nos evangelhos, Jesus nos ensina que estive nu e me vestiste, tive fome e me deste de comer. Senhor, mas quando foi que nós te encontramos ali e te demos de comer? Não, foi ali naqueles pequeninos. Então, o que o Senhor queria nos explicar dessa forma? Ele queria explicar que Ele está escondido nesses pobres, num órfão, numa viúva, num necessitado. Então, a esmola, ela está vinculada às bem-aventuranças. Não existe só esmola material, mas também a esmola espiritual, um bom conselho, enterrar os mortos, diversos tipos de esmola. Depois você pode pesquisar aí as obras de misericórdia. Elas são o foco desse quesito esmola. E é claro, gente, quando nós falamos de pobre aqui no Brasil, parece que a palavra ficou um pouco deturpada, né? O pobre não é uma coisa ruim, o pobre é uma coisa boa, no sentido de que ele faz bem para nós. Nós também somos, de alguma forma, pobres, porque somos pobres no pecado, pobres nos afetos, pobres em algumas circunstâncias. No Brasil ficou muito maculada essa palavra pobre, porque ela ficou vinculada à teologia da libertação, mas não tem nada a ver com isso. O pobre, para a igreja, é o necessitado. No entanto, a igreja da América Latina tem esse foco, e a igreja mundial tem esse foco, a preocupação com o necessitado. A esmola é isso, é você dar algo a essa pessoa que mais necessita. E claro, gente, com certeza, nós devemos também nos esmerar com realmente aqueles que passam fome. Isso seria o preferencial, o primordial da nossa vida durante todo o ano. Mas na quaresma, a igreja está indicando para você reforçar essa prática. Muita gente já me disse assim, nossa, mas eu não dou dinheiro para aquele cara na rua ou no sinaleiro, porque ele vai usar droga, ele vai tomar uma pinga, vai gastar esse dinheiro. Mas aí Jesus não está pedindo para você dar esmola para um pobre bom. Porque a gente sabe que tem pobres bons e pobres ruins. Jesus está pedindo para que você o encontre escondido no pobre como um todo. Não escolha o pobre bom ou o pobre ruim. O que aquele pobre vai fazer com o dinheiro é problema dele. O importante é você dar algo a ele, fazer esse exercício de dar. Muitas vezes também a gente pensa assim, nossa, mas eu não tenho nada para dar. Mas como Jesus diz no Evangelho, se você tem duas túnicas, dá uma. Se tem duas sandálias, dá uma. Se você for para parar para pensar de modo mais prático e real, você olha para aquele pobre, por exemplo, várias vezes algum irmão de rua veio me pedir, ah, você não tem uma camisa para me dar? E eu pensei assim, nossa, mas eu não tenho nenhuma camisa sobrando para dar. Olha que pensamento bobo. Se eu tivesse cinco camisas ou seis, tudo bem, são as camisas que eu necessito para a minha vida, mas ele não tem nenhuma. Então por que eu não fico sem uma e dou uma para ele? E ele vai ter mais uma, né? Então a coisa vai se equilibrando. Então a esmola não é só dar aquilo que me sobra, mas é dar também aquilo que eu tenho. Às vezes que me custa. Isso também é esmola. Está aí as minhas dicas então para você. Pense nesse assunto. O pobre para nós também. É o Cristo escondido. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.